E hoje a gente vai falar sobre uma nova iniciativa da Adobe que pode ajudar muito a gente em caso de plágio. Mas antes se você é novo por aqui, não me segue no Instagram, lá te ajuda a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Te dou dicas de fotografia, testo câmera de celular, dicas de edição, então se você não me segue, tá aqui embaixo. Vamos lá, só um contexto antes da gente começar. Se você não sabe, hoje começou o Adobe Max, que é um evento da Adobe, a mãe do Photoshop, do Lightroom, do Premiere, etc, etc, onde eles lançam as novidades pro ano, ferramentas novas, é uma convenção mesmo, onde eles mostram as melhores coisas, o que tá vindo de novidade e tudo mais. Começou hoje, tem alguns dias pela frente ainda, então quando acabar eu prometo juntar as novas funções do Photoshop e do Lightroom num vídeo aqui pra vocês. Mas eles lançaram uma coisa hoje que eu queria muito conversar com vocês, porque pode nos ajudar não só em transformar nosso conteúdo de uma forma mais transparente, mas também em caso de plágio, que eu não sei se é o seu caso, mas pra mim é um problema imenso. O que que acontece? Se você não sabe e se você não sabe, põe isso na sua cabecinha. Usar material de outras pessoas na internet é crime, é crime de plágio, você tá feindo direito autoral. Ah, mas eu peguei do Google. Não, o Google não faz nada, né? É muito importante que a gente entenda isso. O Instagram não produz nada, o Google não produz nada, o Pinterest não produz nada. Uma pessoa produziu aquilo. Se você é fotógrafo, como é o meu caso, ou enfim, trabalha com arte, muito provável que você já tenha passado por um problema com plágio. Se você ainda não passou, meus parabéns, sinto informar que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A Adobe lançou uma iniciativa hoje, não é necessariamente uma função, mas você já vai entender um pouco melhor. Junto com outras empresas, que vai nos ajudar a ter mais transparência em duas questões. No uso da inteligência artificial nas nossas imagens e em casos de plágio. Por que inteligência artificial? Eu sei que com o aumento do uso da inteligência artificial, as novas funções no Photoshop, que eu adoro inclusive, tá começando a ficar complicado pra gente entender o que a gente fez e o que a inteligência fez. Principalmente se você olha de fora, né? Você pega uma foto minha, por exemplo, se eu não te disser, você não vai saber o que eu manipulei e o que a inteligência artificial criou pra mim. E não tem nada de errado em utilizar a inteligência artificial, tá gente? Isso a gente tem que ficar muito claro. É claro que tem questões éticas e outros rolês aqui que a gente precisa levar em conta, mas não tem problema nenhum de você usar no Photoshop pra criar coisas. Eu uso muito pra pagar coisa mais do que pra botar. Então eu sei que tem muita gente demonizando a inteligência artificial, mas vamos dar um passo pra trás e ver isso de uma forma um pouco mais tranquila. Ainda assim, eu sei que a gente entra nessa confusão do que que a pessoa fez e o que que a inteligência artificial fez. E também essa questão de plágio, mesmo que você use inteligência artificial, o seu trabalho é seu e você deve ser compensado por ele e você deve ser creditado por ele. E aí a Adobe, junto com outras empresas, criou uma coalizão e criaram uma ideia chamada Content Credentials, como o próprio nome já diz, credenciais de conteúdo. O que que acontece? A partir de agora, mais ou menos, a gente está sendo implantado a partir de agora e as outras empresas precisam dar ok nisso. O que que vai acontecer? Você vai poder criar as credenciais do seu conteúdo no Photoshop. Eu vou te mostrar como funciona pra ficar mais claro pra você. E essas credenciais vão acompanhar o seu conteúdo independente de onde ele vai. Então, além de deixar muito claro o que que eu fiz e o que que a inteligência fez pra mim, não importa onde meu conteúdo passeie, se eu perder o controle dele, basicamente, as credenciais vão com ele. Independente de onde ele vai, ele continua sendo o meu. Vou te mostrar agora na tela do Photoshop pra você entender. Aí o Photoshop é beta, tá? Se você assina Creative Cloud, que é os programas da Adobe, você pode baixar o Photoshop beta e essa função já tá pra você. Você vai em janela, no meu caso tá em inglês, então é o Windows. E aí você vai achar essa janela de Content Credentials que tá em beta. O que que vai acontecer? Primeiro, isso é opcional, tá? Você não é obrigado a criar essas credenciais daqui pra frente se você não quiser. Mas vamos que você queira. O que que vai acontecer? Você vai ligar isso, você vai autorizar. E enquanto você edita, e aí você encosta essa janela no cantinho ali e edita a sua foto normalmente. Eu não editei nada, só pra gente acelerar o processo. Mas o que que vai acontecer? Você edita tudo bonitinho lá e adicionei um pinguim com a inteligência artificial. Tirei uma nuvem dali. Você vai fazendo. Primeiro, quando você salvar o seu conteúdo, o programa vai salvar com todas essas credenciais, com todo esse histórico, com tudo que você fez, incluindo o que você adicionou por inteligência artificial. Ah, eu editei essa foto, blá blá blá, e eu adicionei um pinguim via inteligência artificial. Vai tá ali no histórico. Como você tá vendo nessa janela, aparece ali exatamente o que você fez. Tá ali criado por Luiza Testoni, que meu nome não é Lu, é Luiza, mas enfim. Quais ações você tomou nessa foto, etc, etc. É um histórico. E esse histórico tem essas credenciais da sua imagem. Quando você exportar, tudo isso vai junto com a sua foto. Ah Lu, e aí como é que as pessoas vão saber? Como é que elas vão ver? Aqui vem o pulo do gato. As empresas precisam começar a autorizar e usar isso. A Microsoft já tá dentro dessa com a Adobe. Então daqui uns dias, se você, eu sei que você vai dizer que não faz isso, eu também não faço. Mas vamos fingir aqui entre nós, que a gente usa um Microsoft Edge, em vez do Google Chrome, em vez de um Safari, enfim. Vamos fingir na nossa cabeça que a gente usa o navegador que é da Microsoft. Você vai ver este selinho aqui. Este selinho é das credenciais. Quando você clicar nesse selinho, vai aparecer as credenciais de tudo isso que você tá vendo. Essa imagem foi produzida pela Lutestoni, ela fez isso, isso e aquilo. E aí a inteligência artificial criou isso e isso pra ela usando o programa X. Usando o Photoshop, usando o Firefly, blá 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 blá. Então assim, vai dar muito mais transparência, essa é a ideia. E também segurar os créditos do dono, né? Foi o que eu falei antes. Não é porque você usou a inteligência artificial que o seu conteúdo não é seu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é muito legal, eu achei uma iniciativa muito interessante. Lu, isso vai funcionar no Instagram? Aqui vem a questão de um milhão de reais. Como eu falei, as empresas têm que estar dentro desse acordo, têm que entrar nessa coalizão, nessa história toda junto com o Adobe, pra fazer isso funcionar. No momento não tem absolutamente nenhuma informação sobre o Meta. Inclusive no site ali, tá ali Microsoft, Nikon, Laika, outras marcas e outras empresas. Meta, zero palavras. Mesmo que, e aí mesmo que, gente, que o Meta resolva entrar nessa brincadeira, o que eu acho que eles vão acabar fazendo. A gente sabe que o Meta tem questões aqui com plágio, com direito autoral, o cartaz deles na Europa não tá essa beleza. Então eu acho que eles vão querer participar pra limpar um pouco a barrinha deles, tá? Eu, tá? Vozes na minha cabeça. Mesmo que eles façam isso amanhã, eles vão precisar implantar esse botãozinho e fazer esse botãozinho funcionar pra quando você clicar numa foto no Instagram, você ver os créditos do dono da imagem. Então não esperem que isso comece a funcionar quarta-feira. Porque, como eu falei, eles nem entraram nesse rolê ainda. À medida que isso vai sendo expandido, mais marcas e mais empresas vão participar disso e mais isso vai acontecer, tá? Você vai começar a ver esse selinho com mais frequência das credenciais e quando você clica nesse selinho, as credenciais daquela imagem. E sim, se uma imagem é manipulada depois que as credenciais forem criadas, o programa também sabe. Ele também avisa. Existe uma ferramenta de verificação. Então, por exemplo, criei minha imagem, editei, exportei. Tá lá meu material na internet bonito com as minhas credenciais legais. Alguém pegou meu material e trabalhou em cima e criou outra coisa em cima. A ferramenta de verificação deles vai poder dizer olha, esse conteúdo original é esse e ele foi manipulado assim, assim, assado. Isso é muito legal, gente. As informações ainda estão um pouco confusas. Eu vou ser muito honesta. Então, assim, tô pegando as informações agora. Talvez saiam mais questões durante a semana, mas eu achei muito legal. Primeiro, pra ter mais transparência com essa relação da inteligência artificial com o nosso trabalho, que é importante. A gente não pode fingir que não existe. Tá aí e a gente tá usando, né? E a gente precisa de uma certa transparência aqui. Pra quem tem problema com plágio, sabe o qual chato é. Direito autoral é bastante sério. Principalmente se você tá trabalhando com marcas, se você tá trabalhando com empresas, é muito sério. Tem que parar essa cultura do estar na internet não tem dono. Precisa acabar pra ontem, tá? Fiquem muito anetos com isso. Então, assim, se eu tiver novidades sobre isso, eu falarei sobre o assunto aqui e lá no Instagram. Ainda tá tudo muito preliminar, como eu falei. Mas eu acho um avanço muito importante. Fiquem de olho nas novidades sobre isso, porque pode ser muito legal mesmo pra gente que trabalha com imagem. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo. Vai ter mais coisas do Adobe Max durante essa semana, então eu venho com mais novidades pra você. A gente se vê em breve. Tchau!